Salve as crianças! Papai mandou as criancinhas Colher as flores do jardim Papai mandou as criancinhas Colher as flores do jardim Tem rosas para Cosme e Damião Para Crispim, Crispiniano tem jasmim Tem rosas para Cosme e Damião Para Crispim, Crispiniano tem jasmim Eles têm alegria no céu Também na terra e no mar Eles têm alegria no céu Também na terra e no mar Com as flores deste jardim A nossa aldeia vamos todos enfeitar Com as flores deste jardim A nossa aldeia vamos todos enfeitar Papai mandou as criancinhas Colher as flores do jardim Papai mandou as criancinhas Colher as flores do jardim Tem rosas para Cosme e Damião Para Crispim, Crispiniano tem jasmim Tem rosas para Cosme e Damião Tem rosas para Cosme e Damião Para Crispim, Crispiniano tem jasmim Eles têm alegria no céu Também na terra e no mar Eles têm alegria no céu Também na terra e no mar Salve ponto Estamos lá reu treinando o fogo